A Câmara dos Deputados deve concluir ainda nesta noite a votação dos destaques da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado em segundo turno na sessão encerrada na madrugada de hoje. O segundo turno da reforma da Previdência começou a ser discutido ainda na terça-feira, mas a aprovação do texto base só veio durante a madrugada de quarta. Foram 370 votos a favor e 124 contrários. A vitória do governo teve nove votos a menos do que no primeiro turno, mas mesmo assim passou bastante do número mínimo de 308 votos necessários. A bancada de Santa Catarina manteve o mesmo placar do primeiro turno. Foram 15 votos favoráveis à reforma e apenas um contrário, o do deputado Pedro Ucizai, do PT. Eu não vejo dificuldades dela ser aprovada como foi ainda antes do recesso e caminha ainda esta semana para sua conclusão no Senado Federal. O Senado vai incluir estados e municípios e com certeza absoluta, esse é o grande primeiro passo para que o Brasil possa voltar a crescer e gerar empregos. Oito destaques ficaram para análise nesta quarta-feira. Nas votações em segundo turno, os destaques podem apenas retirar alguma parte do texto e não mais incluir emendas. Logo no início da sessão, o plenário rejeitou dois desses destaques. Um que permitia ao trabalhador contar como mês de contribuição efetiva aquele em que ele recolheu sobre um valor menor que o salário mínimo e outro que queria tirar do texto a possibilidade de pagamento de pensão por morte menor do que um salário mínimo, se o beneficiário tiver outra fonte de renda. Depois de concluída toda a votação, a proposta de reforma da Previdência vai ser enviada para o Senado.